Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão, e bom pessoal, hoje estou aqui de volta para mais um React, e hoje galerinha, vou reagir a mais um vídeo do canal FUT Paródias, dessa vez, Eliminados da Libertadores, paródia KO, música da Pablo Vittar, Eliminados da Libertadores, da fase que aconteceu agora, que foi a oitava de final, e vamos ver como que ficou essa paródia. Bom, acredito eu que provavelmente o vídeo vai citar mais o Palmeiras e o Atlético Paranaense, que foram os brasileiros Eliminados da Libertadores, eu não sei se vai ter os outros que foram Eliminados, que não são do Brasil, como o Guarani do Paraguai, Agora esqueci, Omelec, bom, mas enfim, o Nacional do Uruguai, Godoy Cruz, mas imagino que só vai falar mais dos brasileiros, e tira sal dos brasileiros. Então vamos lá pessoal, Eliminados da Libertadores, paródia KO, do música da Pablo Vittar, do canal, FUT Paródias, bora assistir. O Verdão não aguentou, dessa vez o Kukabau não funcionou, foi um horror, outro empolgou, saiu da Libertadores, o sonho acabou. E a potência é feia, parece zoeira, a torcida inteira e os repórter iludido assim, falando besteira, acabou a brincadeira, esse ano o Palmeiras se anunciaram, o Borja vai ganhar tudinho. O Kukis faz doideira, foi pra costureira, que era a equipe inteira, agora toda usando calça Vim. Mas não vai adiantar, tem zica no ar, e sem Neymar, Barcelona deu um gréu. O furacão, mas gritou, deu muita pressão, mas o Neném gritou, Perícia e Boa, também salvou, e até a trave não deixou secou. E o Galão, o Palmeiras se anunciou, e o Galão, o Palmeiras se anunciou, e o Palmeiras se anunciou. O amor acabou, já começou, foi demorada pra todos os dias de setor. Aposto em dinheiro, o palpite é certeiro, atrático mineiro, em qualquer taça nunca será vir. Vai que time feio, todo pipoqueiro, caindo sem freio, vai parar na série, vê se continua assim. No Rio, deu baderna, tem que ficar alerta, porque na liberta se demora, é coisa aberta sim. E apesar do bota brilhar, lá no Engenhão foi vergonha, o palpuleiro. E o Mengão goleou, 10 a 2 ao todo, o Morugou deu show. Ué, era Sul-Americana, né? O Mengão do Tibau, é não só trabalhando, eu sou libertador. Valeu, os Mengão, valeu, falou. Da liberta dores, o Flá já passou. Tricolor, tentador. O time do renoite estava salado. A luz passou, fogão brilhou. Da liberta que será o vencedor. do Flá. Mais uma excelente paródia do Futeparodias. Eu achei que só ia falar. Falou realmente. E obviamente, falou mais dos brasileiros. E eu não esperava que fosse falar do Nacional, do Godoy Cruz e até do Flamengo O Flamengo já foi eliminado faz tempo da Libertadores Estava na fase de grupo O Flamengo também anda tendo sorte na Libertadores Toda vez eliminado na fase de grupos Se eu não me engano Eu acho que a última vez que o Flamengo passou da fase de grupos Quando disputou a Libertadores Foi no ano de 2010 Quando eliminou até o Corinthians na ajeitava no final Depois foi eliminado a nossa parte de final para a Universidade do Chile Então de lá o Flamengo sempre foi eliminado a nossa fase de grupo Bom, mesmo que o meu time não ter disputado a Libertadores este ano Que é o São Paulo, que é o Flamengo, para não cair mesmo Eu estava torcendo para os brasileiros na Libertadores Eu queria que o Palmeiras desse passado Pegar o Santos Isso é muito foda De ser o Clássico Palmeiras desse ano de Libertadores Ao meu ver E também aquele Atlético do Néu tinha se passado Só para ter uma final brasileira mesmo E realmente faz desde 2003 Que o Brasil ganha a Libertadores E eu tenho saudade de ver o Brasil ganhando um título consummital ainda O Atlético Paranaense ou o Sandro do Néu No ano 2 eu não tinha esperado que o Atlético Paranaense fosse eliminado Eu acho que eu tinha feito até um papel aqui com os filhos que eu achei que iam passar Vou até mostrar para vocês O papel aqui ó, então eu amei aqui Os jogos aqui, eu achei que ia passar, eu errei 3 E aqui eu acho que ia passar nas quartas de final Mas se fosse para chutar na final hoje da Libertadores Eu diria que ia ser o Clíber Plate do Néu Olha, mas eu sinceramente nessa Libertadores eu estou torcendo para o Botafogo ganhar Por que eu estou torcendo para o Botafogo na Libertadores? Porque o Botafogo não tem Libertadores E também porque o Grêmio já tem duas já Mas mesmo se o Grêmio passar do Botafogo vou torcer para o Grêmio E também para ver o Botafogo ganhar algum título O último título do Botafogo foi a Série B de 2015 O time aí que conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil Ontem empatou com o Flamengo 0x0 E agora está nas quartas da Libertadores Eu vejo o Botafogo como um time que foi do inferno para o céu, sabe? Tipo o Corinthians também em 2007 para 2012 Foi do inferno da Série B para o Mundial de Clubs e foi campeão E sinceramente eu repeti meu Mesmo meu time não ter jogado a Libertadores esse ano Eu gostaria muito de um Brasileiro ganhar a Libertadores, né? Porque eu acho que faz muito tempo que o Brasileiro não ganha E acho que já está na hora do Brasil, dessa taça voltar para o Brasil Infelizmente um Brasileiro também vai cair na próxima fase, né? Que é Grêmio ou Botafogo? O lado bom dessa parte é que se o Santos passar do Barcelona Ou o Atlético Passa vai ter o Brasileiro na final, eu tenho certeza Porque como campeão de Barcelona o Santos pega campeão de Wilma e o Botafogo Então se o Santos passar é... Esse aí impossível eu não tenho o Brasileiro na final Se o Atlético Manuel tivesse passado do Jorge Wilson na minha Deixa que não ia ter o final Brasileiro do Ia ser de cima 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 do Ia ser de lado Achei que a capacidade do caminhão do Euron Plate. Oi, eu sinceramente achei que o Atlético Mineiro ia até ir mais longe nessa Libertadores. Achei que o Atlético Mineiro ia até conquistar um almejado bi. Mas infelizmente acabou não dando. Eu tanto que no começo do ano gravei um vídeo no Frenx Mill Grau fazendo previsões. Eu acertei bastante até. Eu falei que o Atlético Mineiro ia ser o campeão do Brasileirão. Mas o Brasileirão já acabou, já tem um campeão definido que é o Corinthians. Sem dúvida o Corinthians vai ganhar. Não sei se invicto, mas que ganha esse Brasileiro com certeza ganha. Eu tô na fada de Libertadores, se o Brasileiro ganhar eu vou ficar muito feliz. Uma coisa que eu fico pensando que o Santos ganhar vai passar o número de Libertadores de São Paulo. Mas enfim, se o River Plate ganhar também passa o número de Libertadores de São Paulo também. Então, foda-se. É pedir, mas liguei no Botafogo. Eu gostaria que o Botafogo passasse. Mas eu acho que vai passar o número de Libertadores de São Paulo. Eu até ponho o Emelec. Eu eliminado no... Tem 1x0 lá na Argentina. É difícil assim, eu diria. Fora de casa, porque queremos... Fazem, meu. Fazem, consegue? É... Fazem possível, mas não passou de fase. Entendeu o Pão Emelec? Então, eu vou abrir aqui na Libertadores e vou falar aqui a minha opinião sobre os conflitos agora das patas de final. Jorge Ustra não é o River Plate. É a minha opinião, esse campeão que o River Plate vai passar com muita tranquilidade. Tendo que tenha um jogo de volta na Argentina. Eu acho que o primeiro jogo vai ser lá no estádio Félix, Tapuz, na Bolívia. Eu acho que o River Plate vai ficar a jogar um pouquinho mais entrancado. Vai meio que se segurar mais. E vai tentar fazer gol talvez só no contra-ataque. Mas se o River Plate usar um gol lá, já decide o jogo. Eu sei que o River Plate talvez não empate. Esse jogo de liga e o River Plate na Sá que eu já gosto. São Lourenço e o Laenço. Esse eu acho que vai ser um dos jogos mais explicados da Libertadores. Por que tem que ver para o retrospecto, né? Olha, sinceramente, esse jogo foi um time escuro mesmo. Eu estou pensando que tem mais tradição de Libertadores. Tem mais língua, tem mais experiência com Libertadores que eu amo. Por isso que eu acho que o Supermigio passa com o Guilherme. Mesmo tendo que o Guilherme, no caso, como são dois times Argentina, né? Não, eu acho que é um clássico, faz um time para lidar com qualquer coisa aí. Barcelona e Santos. O Barcelona vai dar trabalho para o Santos. Mas o Santos vai se limitado, né? Então ele não vai poder golpear. O Santos talvez já tenha golpeado no Palmeiras. Já vai falar, opa, eu tenho que prestar mais atenção nesse Barcelona. Não vai jogar que nem o Palmeiras, achando que a gole é em casa. E acabou se fodendo. Então, eu acho que o Santos passa. Não vai ser com tranquilidade. Vai ser um jogo muito pegado, muito equilibrado, talvez. Mas o Santos talvez faça mais a Vila Belmiro. Talvez o jogo lá no Equador, talvez tenha empate. Ou talvez pode até dar Barcelona. Mas aí, a Vila Belmiro, o Santos arregaça. Mas aí, o outro jogo, Botafogo e Grêmio. Que, olha, eu gostaria muito que o Botafogo passasse. Também gostaria muito que o Botafogo ganhasse essa Libertadores. Mas, eu acredito que o Grêmio, o Grêmio não vai passar. Tô pensando no negócio de pressão, meu. Que o Botafogo, que tem Libertadores, talvez seja mais pressionado pela torcida, né? Então, pode ser que isso avale um pouco o fogão. Mas, também vem cá, entenda aí, com a Brasileira. O que eu acho que não é esse desejo do Corinthians. Então, os dois estão na centena da Copa do Brasil, né? Então, pode ser que... Bom, sei lá. Se o jogo, esse é o que eu tenho mais de um dos seletinhos em paz. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Também compartilhe esse vídeo. Escreva aqui embaixo nos comentários quem você acha que vai passar para a próxima fase da Libertadores. Os jogos agora só vão ser em setembro, só dia 13 e 14 de setembro de ida. E os de volta na semana seguinte, dia 20 e 21 de setembro. Então, tá muito longe ainda. Muita água vai rolar até lá. Talvez algumas contratações, enfim. Não sei. Então, é isso. Falou, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.